Fala, meus queridos! Beleza? Galera, vamos bater um papo sobre engenharia? Deixa eu me apresentar. Eu sou estudante de engenharia de bioprocessos e biotecnologia pela UTF-PR, uma engenharia bioquímica, e atualmente estou no sétimo e oitavo período. Estou na finaleira, né? E, galera, há muito tempo eu venho estudando como que os engenheiros se dão bem à sua carreira, ou seja, como que eles ganham muito. Pois temos engenheiros que ganham pouco e engenheiros que ganham muitos. Engenheiros que ganham R$ 5, R$ 6, R$ 7 mil, engenheiros que ganham R$ 20, R$ 30, R$ 40, R$ 50 mil e em diante. Onde está a diferença? O que eles fazem para ter essa diferença? Então, vamos lá. Primeiramente, o que temos de tradicional na sociedade? Quando você passa pela universidade, você recebe um conjunto de ferramentas técnicas que vai te ensinar a permitir, certo? Executar trabalhos, projetos e construir obras, sistema de processos e assim por diante. Você vai receber esse conjunto de conhecimento da universidade para que você consiga executar uma atividade e prestar um serviço na sociedade, ou seja, ajudar as pessoas. Mas a grande diferença está em engenheiros formados que trabalham prestando somente aquilo que eles receberam da universidade, passando somente aquele conhecimento em diante, ou seja, trabalhando numa indústria, numa fábrica, numa rede de construção, passando somente aquilo que ele recebeu, criando projetos e fechando ali os seus orçamentos. Mas, engenheiros que ganham muito mais, precisam ir além, ou seja, ver de forma mais ampla. Como assim? Se você somente foi aquele aluno que só, cara, detona em física, em cálculo, tira 10 em tudo, gabarita química, detona. Mas fica somente limitado aquele aprendizado que você recebe da universidade para ir para o mercado de trabalho, você não tem outras visões. Então, o que acontece muito na engenharia é que os engenheiros ficam muito focados em cálculos, projetos, cálculos, projetos, e não analisam e não percebem que tem que lidar com pessoas, que é uma das partes mais principais. Lidar com pessoas se resume todo o processo de abrir e fechar contrato, pois você consegue ter uma amplitude muito maior, chegar a mais pessoas através da comunicação, e, é claro, atender mais clientes, pois se você ficar somente limitado ao que você aprendeu para passar para frente, você vai ter um ganho limitado, pois você vai estar se limitando àquilo que você recebeu, ou seja, você vai sobreviver da engenharia. Você não vai viver da engenharia, você vai sobreviver com 8, 9 mil reais por mês. Então, você está sobrevivendo, prestando um serviço, aquilo que você recebeu, certo? Para ganhar um valor em troca. Mas, se você quiser ir além e ganhar muito mais, você precisa aprender a lidar com pessoas. Comunicação, abrir e fechar contratos. Os engenheiros que mais ganham na atualidade são os caras mais espertos, os que correm atrás de pessoas, comunicação, desenvolver projetos, abrir e fechar contratos de forma frequente. Então, esses são os caras que mais ganham. Tem que ser dinâmico, tem que ser rápido para atingir o maior número de pessoas possível. E também aqueles caras que são educadores na internet, por exemplo, que oferecem o conhecimento, dá o seu conhecimento e ajuda as pessoas a aprenderem, a executarem os trabalhos da melhor forma. Então, tem-se uma maior amplitude, chega mais longe. Perceba que, de forma geral, quanto mais pessoas você atingir, mais pessoas você ajudar, mais você vai ganhar. Pois você está chegando mais longe, você está ajudando mais pessoas, e assim tem mais pessoas te pagando, e assim você vai ganhar muito mais. Então, seja de forma física ou de forma virtual, quanto mais pessoas você ajudar, mais você vai ganhar. Não fica somente limitado a um trabalho formal no qual você está preso dentro de uma empresa, preso dentro de um escritório, executando aquela atividade rotineiramente por 20, 30 anos. Os engenheiros que mais ganham e são mais felizes são os caras dinâmicos, que estão por aí abrindo, fechando o contrato, correndo atrás de novas oportunidades. Beleza, meus caros? Essa foi uma rápida visão de como se dar bem no mundo da engenharia, como ser um engenheiro melhor e ajudar mais pessoas, e ganhar muito mais, e, é claro, ser muito bem sucedido. Beleza? Se vocês tiverem dúvidas, deixa aí embaixo o mais. Deixa seu like, que isso é muito importante, e se inscreva no canal. E continue acompanhando, pois a gente tem muito o que aprender pra frente. Beleza? Se cuidem. Um grande abraço. Tchau. Até a próxima.